Em Agosto, eles regressam a casa. Maria, vai partir ao Portugal? Onde é ris? Onde é ris? Com dinheiro. Com problemas. E com a marmita? Com certeza? Que busco, que busco, que busco, que busco. Sá, sãs de bom bacalhau. É no Canal Hollywood, com certeza. Boa noite. Boa noite. É, com certeza, uma família portuguesa. Pá, cala-te. Ó, minha tá calada. A Gaiola Dourada. Domingo, dia 27, às 22 horas, no Canal Hollywood.